Atendendo ao pedido do Papa Francisco, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza nos dias 29 e 30 de março mais uma edição do evento 24 Horas para o Senhor. É a igreja em saída. Durante 24 horas, várias paróquias e capelas estarão abertas, realizando missões de evangelização. O Bicariato Urbano começou esse importante momento junto ao povo, como deseja o Santo Padre. A Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Central do Brasil, reuniu pessoas que iam para o trabalho, foram pegar o trem, mas antes tiveram a oportunidade de rezar. Por isso mesmo, aqui na Arquidiocese, nós aproveitamos 24 Horas para o Senhor, para ir em lugares diferenciados, praças, ruas, como aqui hoje também na Central do Brasil, para poder, além da celebração da Eucaristia que estamos tendo, abrindo esse dia, 24 Horas para o Senhor, também dando oportunidade para a celebração penitencial. É sempre uma oportunidade que se abre para as pessoas, mas é uma experiência da misericórdia de Deus. As igrejas do Rio se mobilizaram e fizeram uma programação especial para esses dias, como o tirão de confissões, momentos de oração e missas em horários especiais. Confira a programação na sua paróquia e participe! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto